Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera um negro, pra negro será a mano Sei que problemas você perde mais, e nem na rua não te deixam na sua, entre madames fodidas, dos artistas fagados de cérebro atrofiado Não te deixam em paz, todos eles com medo generalizam demais, dizem que os negros são todos iguais Você concorda? Se acomode então, não se incomode em ver, mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver Finge não ser você, e eu pergunto por que, você prefere que o outro vá se foder Não quero ser uma dela, apenas dar um exemplo, não sei se você me entende, mas eu lamento que Irmãos convivam com isso naturalmente, não proponho ódio, porém, acho incrível Que o nosso compromisso já esteja nesse nível, mas Racionais, existentes, no que guarda foi dinamicamente, manter nossa honra viva A sabedoria de rua, o F mais expressiva, a juventude negra agora tem a voz ativa Precisamos de um líder de crédito popular, como o Malcolm West, em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos, um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço Nossos irmãos estão desnoteados, entre o prazer e o dinheiro desorientado Brigando por quase nada, migalhas, coisas banais, presidiano, mentira, as falhas, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem, permitir que desgaste em nossa imagem Descendente negro atual, não nome é brau, não sou complexo e sagital, apenas racional É a verdade mais pura, postura definitiva, a juventude negra agora tem voz ativa Mas a metade do país é negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente, tanta gente, tanta gente na mão de tão pouco, pode crer Geração iludida, uma massa falida de informações distorcidas e distraídas na televisão Fundidos estão, sem nenhum propósito, diariamente assinando seu atestado de óbito Pô, tô cansado de toda essa merda que eles mostram na televisão todo dia, mano, não aguento mais, é foda, mano Mano que estão, não semelhantes na tempo em nossos irmãos, artista negro de atitude e expressão Você se põe a perguntar por que, eu não sou racista, mas eu posso de vista que Esse é o Brasil que eles querem que existe, evoluído e bonito, mas tem negro no destaque Eles demonstram o país que não existe, esconde nossa raiz, milhões de negros assistem Engraçado, que de nós eles precisam, nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta aqui fica, desses artistas tão famosos, qual você se identifica? Então, desse Brandão, Moisés da Rocha, Saídio DJ 1, Ivo Meirelles, moleques de rua e tal Da Zona Leste de São Paulo, grupo DMN, pode crer, é isso aí Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientado Mulheres assumem a sua exploração, usando o termo mulata como profissão, é má Modelos brancos no destaque, as negras onde estão? Desvilo no chão, em segundo plano, pouco original, mas comercial a cada ano O carnaval era festa do povo, era, mas alguns negros se venderam de novo Brancos em cima, negros embaixo, ainda é normal, natural Quatrocentos anos depois, no novecentos e noventa e dois Tudo igual, bem-vindos ao Brasil colonial e tal Precisamos de nós mesmos, essa é a questão DMN, meus irmãos escrevem com perfeição Então, gostamos de nós, brigamos por nós Acreditamos mais em nós, independente de que os outros façam Tenho orgulho de mim, um rapper em ação Nós somos negros sim, de sangue e coração Monarche e Blue Mindy, justos e pequenos motiva A minha e a sua, a nossa voz ativa A minha e a sua, a nossa voz ativa O que é isso?